Primeiro de tudo, você tem que ir nesta parte aqui, no lobby, onde vai estar o pessoal da sua sessão. Aqui vocês estão vendo que está zero, não tem ninguém aqui. Aqui em cima você tem ingressar em partida pública. Para você ingressar em uma partida pública, você tem que ter o NAT aberto, esse status que está aqui em cima, em cima dessa frase, ingressar em partida pública, tem status do NAT. Se ele estiver em aberto, você consegue se conectar facilmente com outras pessoas. Se ele estiver em moderado, já reduz um pouco o seu espectro de busca. Se estiver NAT fechado, você não consegue se conectar com ninguém. Então você tem que ver isso com a sua operadora de internet, já começa por aí. Segundo, você pode colocar uma preferência de pessoas que você vai encontrar que vai jogar determinada missão com você. Pode ser desde somente exploração, você pode ter pessoas jogando exploração, somente missão principal, somente pedindo para ajudar em missões de facção, de invasões e simulação. Então, aqui você pode organizar as suas partidas. Vejam que cada um que eu vou passando aqui, cada tópico desse, tem ali, iniciar organização de partida. Então o jogo organiza para você uma partida de acordo com os jogadores que estão online no momento. Em privacidade do esquadrão, você tem duas modalidades, apenas amigos ou privado. Em privado, você só consegue convidar as pessoas, elas não entram automaticamente, não entram se tiverem no jogo. E apenas amigos, seus amigos e outras pessoas também vão entrar aleatoriamente. Então, todo mundo que está nessa lista aqui pode entrar no escadrão de vocês. Aí tem muita gente que me perguntou, Alex, eu quero jogar com jogadores brasileiros. Chegando em Area 1, você vai ver outros jogadores aqui também. Tem jogadores que estão nessa mesa. Essas pessoas que aparecem aqui na mesa são pessoas que têm adicionadas no seu social, no seu play. Outras pessoas não têm, tipo esse Shadow Knight que está aqui. Vocês viram que o servidor estava lá sem ninguém, mas tem o Shadow Knight aqui. Ele não é meu amigo, não está lá com o meu amigo. Olha outras pessoas aqui. Esses todos aqui estão em outros servidores que não apareceram no lobby que eu coloquei para vocês. Então o que você faz? Você chega perto aqui, você vai chegar perto do jogador e apertar o botão R3. Se a jogar C, ela já fugiu. Vamos nesse aqui. Aperta R3 e segura. E vai aparecer as informações dele. Bleeding Heart, 79. Com certeza, aqui é uma pessoa que acabou de começar o jogo. Não parece ser brasileiro, por causa do nick dele. E já é uma pessoa que nasceu em 1979. Pelo menos eu posso deduzir que seja isso. E aí você adiciona ou não. Você pode convidar para o esquadrão e conversar com ele para saber se ele é brasileiro ou não. E adicionar na sua lista de amigos, caso você queira que ele continue com você. Se não, apenas você convida para o esquadrão, joga e não precisa convidar. Então é isso que você tem que fazer aqui. Tem mais gente espalhada por aqui. Então é aqui que vocês vão conseguir se unir a outras pessoas. Olha lá, tem mais um aqui, Malti. Outra dica que eu dou é vocês... Se vocês tiverem as redes sociais como o Instagram, o Facebook... Ou até no próprio YouTube mesmo. Tem muita gente que acaba se conhecendo no meu canal, no chat aí. Porque a gente tem gente no chat que é do Xbox, tem gente no chat que é do PS4. E aí vão adicionando uns aos outros e depois jogando, informando o esquadrão. Outra dica que eu dou para vocês é... No Instagram tem a conta da Ubisoft, Ubisoft Brasil. Vocês podem ir até o Instagram e lá mesmo vocês conversam com pessoas que estão falando lá nas fotos que a Ubisoft posta e convidar outras pessoas. Tipo, ah, quem joga o Xbox em tal plataforma? Vamos jogar comigo. E aí você conhece lá e acaba adicionando e joga também. Foi assim que eu também conheci alguns amigos aqui da Uplay. No Facebook, mesma coisa. Nas páginas que são referentes a esse jogo. No Twitter, a mesma coisa. Você vai ter páginas da Ubisoft e páginas dedicadas a esse jogo. E aí lá você convida essas pessoas. Provavelmente você vai conseguir muito mais brasileiros nessas páginas do que no jogo. Não desmerecendo que aqui você não consiga. Consegue sim. Olha a quantidade de gente que está aqui e o povo que não aparecia no lobby no início do vídeo. Olha como ficou diferente agora o lobby. Olha a quantidade de gente que tem aqui agora online. E é aqui que vocês vão conseguir, galera. É só chegar e adicionar a galera aí. Depois vocês formam esse filtro aqui de amigos. E aqui vocês adicionam seus amigos e montam no squad. Então é isso, galera. Não tem muito mistério em como você formar seu squad e conseguir novos amigos no jogo. O critério é esse que eu passei para vocês. Então espero que essa dica seja valiosa. Que vocês consigam montar seu squad. Joguem muito bem esse jogo. E é isso. Espero que vocês também compartilhem nas suas redes sociais. Deixem seu gostei e comentem aí embaixo as dúvidas que vocês tiverem. Ou até o feedback aqui deste vídeo. Então, estou indo nessa. Valeu. Forte abraço para vocês. E fui.